Fala aí pessoal, eu estou aqui com o iPhone X e essas lentes que fazem ele parecer o iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max. Essas lentes vão servir no iPhone X, XS e XS Max e elas fazem a proteção da sua câmera e elas tentam estimular que você tem um iPhone 11 nas mãos. Eu quero ver a qualidade delas e qual que eu recomendaria a utilização, porque ela me parece bem diferente uma da outra. Essa aqui, a proteção frontal aqui pega, parece vidro, mas não é vidro, tá? Pega aqui a frente dela toda e essa aqui são duas lentes diferentes, uma para a câmera de cima, outra para a câmera de baixo. E aqui do lado direito, essa aqui ela simula uma terceira câmera e aqui a mesma coisa, faz a simulação de uma terceira câmera. Olhando de primeira, essa aqui faz ele simular melhor que seja um iPhone 11 Pro e 11 Pro Max e enquanto essa aqui se assemelha mais a um iPhone 11, apesar de simular uma terceira câmera aqui. Vamos ver do que que eles são feitos. Essa aqui me parece ser inteira em alumínio, bem feito mesmo, ela é bem leve, muito leve mesmo. Ela vem com uma película protetora, que aqui você consegue enxergar que ainda tá na lente, mas aqui já foi removido. Preta, prata e a cor dourada. Nessa outra versão aqui em cima tem uma cor a mais, tem a preta, branca, dourada e verde, que saiu uma versão do aparelho que tem o vidro traseiro verde. Essas de cima são bem mais pesadas e eu acho que a qualidade construtiva dela não me parece tão boa, eu acho que ela não é feita de alumínio. Ela é muito mais pesada do que essa daqui. Essa aqui é bem mais leve e mesmo assim ela ainda é alumínio sólido. Essa parte toda aqui é em alumínio. Então isso aqui eu acho que é um ferro qualquer aí. Vamos mexer nela para entender do que que elas são feitas. Começando com essa aqui, ela é bem mais leve. Será que ela é de vidro? Se eu passar que nem ó, se eu passar a ponta do estilete aqui ó, você nem sente. Só se por muita pressão você vai cortar, porque o vidro é mais duro do que é a lâmina de metal. Então, você vê o pessoal quando corta um insufilme, quando vai fazer a instalação no vidro de carro, eles passam aqui tranquilamente, porque não vai arranhar. Olha, já riscou. Isso aqui não é vidro. Isso aqui não é vidro pessoal. Não é vidro, é algum acrílico, mas parece muito vidro. Ele tem um brilho bem legal. E com esse fundo preto, bem legal. Aqui embaixo, a gente tem a passagem para o flash. É um vidrinho, ele é meio fumê, ó. Dá para ver ali atrás. Passa a iluminação do flash. Deve segurar um pouco, por conta desse fumê, né? Esse aqui também diz que tem, mas olha lá. É um furinho bem pequeno, bem sutil. Aqui você mal vê essa parte fumê de passagem aqui e ele é muito pequeno esse buraco. Olha lá. Né? Não tem, não se compara com esse aqui, ó. Eu acho que aqui, aqui você, lógico que vai prejudicar muito isso aqui, aqui em cima. Mas aqui você ainda consegue alguma funcionalidade do flash, enquanto nesse aqui eu acho que vai ser só uma luzinha mesmo que vai sobrar para fora. Outra coisa legal que eu achei nesse aqui. Eu assoprei aqui, nesse furo que seria o furo do microfone, porque a gente tem um furo do microfone aqui no iPhone X. E não adianta a gente fazer um vídeo e não captar o som do microfone. Nesse aqui, eu assoprei e o som saiu aqui, que é exatamente a posição, ó, aqui no canto do flash em que fica o microfone. Ou seja, essa peça aqui vai conseguir captar o áudio do seu microfone. Então, com essa peça você vai ter mais iluminação da lanterna e ainda vai conseguir captar o áudio pelo microfone. Nessa peça aqui, eu assoprei aqui, não cheguei em lugar nenhum. E olhando por trás, também a gente não encontra um buraco, algum lugar que o som pudesse chegar até esse buraco. Isso aqui é fake mesmo, é bem fake esse furo. Ele não tem a capacidade de transmitir o som para o microfone aqui do aparelho. E essa lente, do que é feita essa lente? Deixa eu abrir aqui. Quero ver se eu consigo descrudar depois que isso aqui não encaixa tão bem quanto o outro. E fica assim. Legal. Agora, eu acredito que aqui a gente tenha alguma película protetora para remover. Porque tá muito escuro esse... Ah, tem aí, ó. Legal. A gente remover todas essas películas vai ficar bem mais bonito. Vamos remover todas para ver como vai ficar. Ah, eu já tô sentindo a película dar uma afundada. Ela não é de vidro. Perfeito. Tem mais um película aqui. Vai fazer isso aqui ficar tudo brilhante. Bem bonito. Acho que vai ficar. Perfeito. Gostei dessa lateral, ó. O metal aqui, ó. Ele não é bem acabado. Não é... Não é um produto premium, digamos. A lente, o vidro aqui, ó. Fica meio que por fora esse plástico. Com rebarba, tá vendo? Enquanto de um lado aqui, ó, a gente consegue ver o aro. Na parte de cima, ó, o plástico aqui tá por cima. E aqui tá por dentro, você consegue ver o aro. Mas aqui não. Parece que ele não vem bem alinhado. Eu não gostei da qualidade disso, entendeu? Tá vendo aqui, ó. Aqui. Aqui tá de um jeito. Aqui tá de outro. Ó, é o plástico, tá vendo? É saiu do telefone, velho. A lente do que que ela é? Nossa, ela é de plástico. É um plástico bem fininho, ó. Bem mole. Sabe que é um plástico bem mole? E a curiosidade aqui pra gente ver o que que é essa câmera. Finge ser uma câmera, né? Vamos abrir pra ver. Parece uma câmera mesmo ali, né? Nossa, é um plástico. É um buraquinho. Não tem nada aqui, ó. Só um buraco de plástico. Que engraçado. Agora eu vou colocar o negócio colo tudo aqui. Ó. Como é que é por baixo. O que seria o LED. É a luz da câmera. O flash. Vamos pôr aqui de volta. Beleza, gente. Eu não gostei da qualidade disso aqui, não. Ele é bem pesado. Não vai captar som. E aqui não vai passar quase nada do flash. Tem até aqui uma dupla face. Eu acho que é pra você isolar a luz do flash da câmera. Pra não dar reflexo direto dentro da câmera. Então você tira isso aqui e quando colar lá, ele deve fazer esse isolamento pra luz da câmera aqui não passar pra lente da câmera. Senão vai ofuscar a foto, ok? Vamos ver o outro aqui. Fazer mais ou menos a mesma coisa. Vou pegar esse dourado que eu já risquei. Isso aí, deu pra ver. Não é... Isso aqui também. Isso aqui é um alumínio muito mais bem acabado. Muito mais bonito. A lateral é mais bem acabada. A gente pode usar o exemplo do preto, né? É claro que aqui tá com aquela película. Não dá pra ver. Mas ó, a lateral preta escovada, ó. Bem legal. É. Vai passar muito mais luz do LED e o flash, né? Quando... Não sei como é que vai ficar na foto, mas pra você usar na tela ainda funciona alguma coisa. E outra. A captação de som aqui, ó. Entra aqui. O som entra por aqui e sai aqui, né? E aqui em cima é um LED falso. Vamos desmontar pra ver como é que vai. Vou descober aqui. Ah, não é a dupla face que ele usa. É uma cola. Pra ver o restinho da cola aqui. Mas poxa, é uma peça muito bem feita em alumínio. Olha lá o canal. O som que entra aqui, ele vem por aqui e vai direto lá onde fica o microfone do iPhone. Vamos colocar lá em cima pra ver. Ó. Aqui. Ó. Quase perfeitamente encaixado. Vem bem aqui onde tá o microfone. O som vem aqui. E aqui fica o furo que... O furo. Bem no canal. Por isso que quando eu assolo por aqui, sai ar lá dentro. No lado de lá. Esse é o que imita seu flash. E fica aqui nesse furo. Que é um plástico. Você assemelha o plástico ali do outro. Mas ele parece um pouco mais duro, tá? Ó. Ele é mais duro do que essa lente aqui que eu peguei na mão e dobrei. Ele é mais grosso. Parece mais grosso do que essa lente daqui. Ó. Ó. E parece mais grosso. Só não sei como que é contra risco. Vou sentir que aqui tá riscando mais fundo, mais fácil. É a mesma coisa, viu, pessoal. Aquilo ali é a ponta do estilete, né? Afiado. Ó. Aqui até que aguenta legal. Quando a gente tá usando um outro objeto de metal. Não tá arriscando tanto. Posso pegar esse aqui. Tô pra dizer que esse aqui aguenta um pouco mais. A superfície dele me parece um pouco mais dura. Ainda assim vai arriscar. Só que, como esse é mais leve. Vai passar mais luz da lanterna. E ainda vai captar o som. Tem a qualidade construtiva bem melhor. O acabamento mais bonito. Eu gostei mais dessa peça do que dessa peça. Então, concluindo aqui o que eu falei no começo. Eu acho que não gostei dessas peças aqui. E tô com essas, tá? Apesar desse aqui parecer mais o iPhone 11 Pro e 11 Pro Max. Esse aqui ficar um pouco mais parecido com o iPhone 11. Porque aqui não era pra ter nem câmera. Era pra ter aqui. Só um buraco de plástico. Olha aqui o resto da cola. Dessas peças. E você tome a sua decisão, se você quiser. O mais legal aqui, pessoal, é proteger a tela do seu celular. Eu vou tirar tudo que tem aqui. Vamos fazer uma simulação. E o que você vai precisar depois de trocar. Já que você tá protegendo a capinha, a lente da câmera do seu iPhone. Com isso aqui, você vai querer proteger o resto do seu iPhone também. Então, você vai precisar de uma capa pra iPhone 11. Ou 11 Pro, 11 Pro Max. Essa aqui é do iPhone 11 Pro, que é o 5.8. Dá pra ver aqui. Ou seja, se eu colocar isso, eu não vou mais poder usar essa capa, que é pro iPhone X. Aí eu vou precisar passar a usar a capa pro iPhone 11. Então, vamos fazer a simulação e encaixar a capa aqui. Perfeito, pessoal. É assim que o seu iPhone vai ficar. Vamos ver com o outro. Ó. Praticamente na mesma, viu? Ó como ele ficaria. Tá meio caolho esse aqui, mas ó. Esse aqui me parece menor que esse. Ele tem um tamanho diferente. Então, ó. Esse aqui não vai preencher completamente o buraco da capa. Essas diferenças aí. Mas, esse aqui é mais legal. Essa é a minha opinião, né? Ó. Uau. Só assim já protege, né? Ó, excelente. Pelo menos esse aqui você consegue ver o aro. É isso aí. Ficou aí a... A critério de você escolher. Ó a qualidade do metal. Valeu. Então é isso aí. Se esse vídeo foi útil pra você, se você gostou, se serviu de alguma coisa, curte, compartilha. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí.